Abertura Cá estamos de volta e de novo juntos para aproveitarmos o melhor da vida. E uma das coisas boas da vida é mesmo podermos viajar, nem que seja através das tuas fotografias, não é Nuno? É verdade. Olá, viva Isabel. Cá estamos de novo para um novo caminho, neste caso para a Namíbia. Namíbia foi dos países que eu mais gostei. Porquê? Porque fiz uma viagem por terra de carro, onde senti a civilização, as pessoas, a quilómetro a quilómetro. Não é um país que tu chegas de aeroporto, ficas no aeroporto, vens buscar o pecat, vais para o resort, ficas ali. Ali não. Cruzei de ponta a ponta, ou seja, de Moçambique pela África do Sul, subi pela costa do esqueleto, Winduec, Winduec, e fui até o povo, aos Imba. E digo-te que as pessoas são realmente interessantíssimas. Mas encontrei coisas na Namíbia que não entendi muito bem, sabes? Que não entendi muito bem. Estás como, por exemplo, chegares perto da Winduec, Swakopmun, Swakopmun e veres uma cidade quase sem negros. E eu questionei-me, então, mas estamos na Namíbia e onde é que está a sociedade local? Onde é que estão os locais? Estão na Location, dizia-me ele. O que é que era a Location? Era o gueto deles. Ou seja, aquilo foi uma cidade descoberta ou colonizada pelos alemães, que chegou a uma altura que tudo o que não fosse interessante, fizeram-lhes uma amadora. E colocaram-os lá. Então fui a amadora. Bem, cheguei a amadora, fui recebido de uma forma... Pá, o que é que este gajo faz aqui, não é? Fui para uma escola de crianças, levei imensos presentes e passei, digo-te, um dos dias mais interessantes com as pessoas locais. Nunca mais me esqueço, fui a um barbeiro local, ali mesmo na rua, máquina de cortar cabelo, demais. A partir daí, olha, nunca mais te cortou cabelo. Não, foi antes, foi antes, foi antes. O meu corte de cabelo verdadeiro e inicial foi num templo em 1989. Foi a partir daí, quando fiz a minha conversão ao budismo, é que eu mantive tudo isto como sou. Assim, bonitinho, já disse. Estão lindos. Vá lá. Costumava eu dizer aos meus amigos, quando vão para a Namíbia, têm que ir com o coração aberto e têm que perceber o que é que é a linha da Namíbia. E é simples, porque temos... Aliás, esse é um dos lembras de quem viaja, não é? É, é perceber os vários caminhos. Chegas ao Indueca, um misto, como as grandes cidades, é um misto de tudo. Depois vais para a sua Copa Mundo, tens dunas lindíssimas e consegues fazer fotografias de outro planeta, mesmo completamente. Com uma luz, um final de tarde, tudo completamente alucinante e muito bom e barato. E depois tens a segunda parte, que são o Zimba e são aquelas culturas indígenas e aquelas culturas locais com histórias completamente de outro planeta. E uma dessas histórias pode ser, por exemplo, a desta fotografia. É verdade. Esta fotografia é uma fotografia a qual eu chamo Lubitway. E porquê que é Lubitway? Porque muito pouca gente... É a moda do Lubito. É, é. Porque muito pouca gente faz este tipo de fotografia, o picado. Há-te reparar, por muitas imagens que tu vejas, estas imagens picadas não são assim muito normais de aparecerem. Como é que isto se faz? Muito simples. Antes de fotografarmos o target, temos que abrir grande-angular. O target, portanto, o alvo. O alvo. Antes de atingirmos o nosso alvo, que no fundo é a fotografia, abrimos grande-angular. Temos cuidado com os nossos pés e, de uma forma muito simples, pormos em cima a nossa máquina fotográfica e dispararmos 4 ou 5 imagens. Porque nós não conseguimos enquadrar desta forma. Claro. É difícil. Então, pomos a imagem por cima. E normalmente falamos com as pessoas. Salam aleikum. Olá. Viva. E quando eles olham, consegues ter este impacto fortíssimo. Não foi o caso, mas tens uma visão de cima que as pessoas questionam-se. Ele estava a fotografar onde? Em cima de uma árvore? Não. É muito simples. As cores. As cores têm a ver com uma marca que é feita em Portugal, eu sou obrigado a dizer-vos, a ti e a todos, que se chama Leica. Leica é produzida em Famalicão e consegue ter esta densidade de cor, que é uma coisa única. Portanto, é assim, juntando o enquadramento, preparando a imagem antes do objetivo e não target. Já aprendi. Portanto, consegues ter este tipo de imagem. Portanto, que para mim é uma imagem acima da média, é uma imagem de marca minha. Mas, portanto, as pessoas sabiam que estavam a ser fotografadas. Ou captaste este momento... Isabel, eu tenho que dizer que eu sou muito mal educado quando fotografe. É verdade, reconheço. O que é que eu chamo de mal educado? Primeiro fotografas e depois a seguir é que perguntas se podes tirar a fotografia. Não, e depois a seguir partilho com as pessoas. É verdade. A primeira coisa, quando eu olho para uma pessoa que me interessa, eu tenho que fotografá-la. É o meu objetivo. Depois partilhar com ela. Nem quer seguir Leves com a máquina. Não, isso aconteceu-me uma vez ou duas em Mali. Costou-me um pouco... A coisa corromou-te Mali. Correu, correu-me Mali. Correu-me Mali, Mali mesmo. Agora, há outros sítios que as pessoas normalmente ficam sempre estupefactos que é esta pessoa e ainda hoje falava com alguém na Embaixada da Polícia. Isto é um momento muito íntimo entre uma mãe, se apanho eu e o filho, não é? É, é. Eu acho que esta parte íntima é... Isso é que é a fotografia. Porque se eu fosse perguntar a esta senhora, dá-me licença, ela assegurava o filho ao colo, o filho olhava para mim, e depois o filho chorava, o filho chorava... É igual a sete milhões, é igual a sete milhões, não é isso que se pretende. Agora, depois, eu falei com esta senhora, não fotografei a entregá-lo bolinhos, pão, ou seja, quero com isto dizer, depois então somos amigos, até lá, não somos inimigos, mas temos que perceber que eu vou fazer o meu trabalho de fotografia e quanto mais espontâneo for esta imagem, melhor. Estava a dizer-te ainda há pouco que acabei de vir da Embaixada da Palestina, ao qual me diziam, mas você vai para Gaza e como é que você vai fotografar as pessoas? E se pôs bem, quando chegar a Gaza, irei saber como é que eu vou fotografar as pessoas e tenho que arranjar alguém local que me diga a mim onde é que eu posso, porque Gaza não é assim tão fácil como a Namíbia. Mas eu creio que isto tem a ver sempre com a emissão e recepção. Quando a tua emissão é muito boa, na boa não chega. Eu acho que foste com essa energia, não é? É óbvio, a minha energia, Isabela, eu posso ter muitos defeitos, mas a minha energia é sempre positiva, é uma energia sempre de compaixão e de falar com as pessoas. É uma energia tipo Duracel que não acaba, não é? É verdade, isto realmente é sempre ligado à corrente. Portanto, o grande segredo desta fotografia é preparar a câmera fotográfica e quando preparamos a câmera fotográfica temos que saber o que queremos já feito. não é chegar lá, parar e pôr a câmera como nós queremos. Esta é uma das imagens que se faz que teve que ser reenquadrada. Porquê? Porque quando tu pões em cima a câmera, tu não consegues acertar exatamente com a linha do enquadramento. Percebes? E é uma imagem que jamais se pode fazer ao baixo. Se fizermos ao baixo, tu cortas metade da emoção no fundo que ali há. Então ao alto é interessante, consegues fazer aquilo. Lembro-me perfeitamente que depois chegou o marido e o marido com outra senhora, que eu não sei quem era, mas percebi que era marido, porque agarrou no bebê e eu valia até um momento, mas o que é que você faz, aquilo e o outro. Conversa um bocadinho em inglês, até logo, boa sorte. Olharam para o nosso carro, um carro muito velho, com a matrícula da África de Sul. A senhora, mas de onde é que estes vêm? Por onde é que eles vão, percebes? E foi bom, seguimos o caminho e em direção ao povo, que era o nosso target. Viajei com um aluno meu na altura, que é o Filipe Morato Gomes, que hoje em dia deu a volta ao mundo já duas vezes com a família e foi muito bom partilhar esta sensação com pessoas ligadas à fotografia. Olha, e é sempre muito bom podermos partilhar contigo estas imagens, as tuas fotografias. É ver o mundo aos teus olhos, não é assim? Muito obrigada, Nuno Lubito, até à próxima viagem. Já sabe, o convite está sempre feito para que participe nestas grandes aventuras. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri